Olá pessoal, como estão por aí? Estou eu aqui de novo, gravando sozinha, para dar sequência à nossa série de retrospectiva dos melhores episódios do Cozinha Bá. E hoje eu vou mostrar os melhores vídeos que a gente escolheu do ano de 2016, que foi um ano super especial aqui do canal, foi o ano de maior crescimento da nossa história. Vamos lá? E para começar, na categoria Melhor episódio de armazenamento do ano de 2016, a gente teve vários episódios super legais, como salada de fruta no pote, lanches para a praia, que teve a participação da Thaís, que edita aqui os vídeos do Cozinha Bá e também do marido dela. A gente teve almoços vegetarianos, como armazenar as carnes, mais um episódio campeão, que é o episódio mais visualizado aqui do Cozinha Bá, com quase 4 milhões de visualizações, é os almoços para a semana em duas horas. Vamos rever? Hoje o Cozinha Bá está completando dois anos e, para comemorar, eu vou compartilhar com vocês a forma que eu encontrei para facilitar a alimentação no dia a dia. A gente levou dois dias para gravar esse episódio. O reloginho para marcar o tempo. Essas cenas de medidas ficaram muito boas. O pessoal faz bullying comigo porque eu corto as carnes com faquinha de serrinha. O preparo do feijão foi o primeiro episódio que a gente gravou aqui no canal. E deixei queimar um pouco esse frango. Que legal! Adorei! Ficou muito legal! Na categoria melhor receita do ano de 2016, a gente teve muitas receitas legais. Teve o overnight, a receita do iogurte caseiro, peixe grelhado, quiche, pizza, versão com e sem glúten, pão de queijo. Mas o episódio escolhido como o melhor foi o episódio da granola feita no forno. Vamos ver? Hoje eu vou mostrar o preparo de uma granola, que é uma ótima opção para deixar o café da manhã ou os lanches ainda mais completos e saborosos. Ah, que linda! Esse potão aqui, da minha granola caseira, fica em torno de R$15,00. Que legal! Falou o preço! Quem ainda não testou em casa, vale muito a pena fazer essa receita. Muita gente nos escreve dando feedback que virou a receita preferida da família toda de granola. Então vale a pena testar. Seguindo nossos melhores episódios do ano de 2016, vamos para a melhor receita vegetariana. E aqui, com certeza, o vídeo que mais bombou e é uma receita coringa, principalmente para o público vegano, é o episódio dos leitos vegetais. Vamos ver? Hoje eu vou te mostrar três opções de leitos vegetais, com preços e características diferentes. E lá no final, eu vou preparar uma receita de cappuccino com leite de castanha. Hum, esse cappuccino fica uma delícia! Eu começo pelo leite de castanha de caju. Para preparar um... O leite de gergelim é o que tem mais cálcio, né? Como opção dessas bebidas vegetais. O leite de aveia é o mais acessível. O de aveia é o mais barato de todos. O de aveia é o mais barato de todos. O de 2 reais. Mas ele não é indicado para pessoas com sensibilidade ao glúten ou doença celíaca. A não ser que compre aveia sem glúten, que também existe essa opção. Daí poderia ser consumido por pessoas com sensibilidade ao glúten ou doença celíaca. Fica uma delícia esse cappuccino. Também dá para fazer com leite de vaca, né? Para quem consome. Na categoria Melhor Dica de Nutrição, a gente produziu muito conteúdo bacana aqui no canal. Teve episódios sobre panelas, se o micro-ondas faz ou não faz mal, como manter as folhas crocantes, como escolher açúcar. Mas teve um episódio que se destacou e que se destaca até hoje, que é o episódio do Kefir. Vamos rever? Seguindo nossa programação sobre o leite... A mesma roupa do outro episódio, do leite de castanha. O Kefir, tão bem conhecido como... Só o cabelo que está mais curto. O Kefir é um ser vivo. Sim, o Kefir é uma colônia com cerca de 30 tipos diferentes de leveduras e bactérias. No caso do leite... Essa é uma dúvida super comum. Se pode usar o leite no grão de água e se pode usar a água no grão de leite. Não. São colônias diferentes. Então, é importante nos grãos de leite, ele é alimentado com a lactose do leite. E nos grãos de água, ele é alimentado com açúcar mascavo. Normalmente, a doação de mão em mão é perigosa porque o Kefir pode se contaminar. Ficou bem fluido mesmo. Verdade. Organizar ainda as mitos. Ao receber os grãos, eu transfiro para o vidro e cubro com leite. A gente vai organizar um post só sobre o Kefir lá no Instagram essa semana. Para quem ainda não está nos acompanhando, começa a seguir lá. Arroba Cozinha a Bala Oficial. Então, a gente vai fazer um resumo desse episódio lá no Instagram essa semana. Por muito tempo e se reproduzem com facilidade. Então, é importante... A gente demorou bastante para gravar esse vídeo já. O final dele já está bem mais escuro, né? Dá para ver. Já estamos quase sem luz. Ficou muito legal. Muito completo. Adorei. Na categoria Melhor Doce do ano de 2016, a gente escolheu uma receita que, inclusive, era uma receita que eu não gostava antes de fazer aqui no canal, que é o pão de mel. O pão de mel caseiro. Eu me apaixonei pela receita do pão de mel depois que eu testei a nossa versão, né? Com sabor natural do mel. Fica muito gostosa. Vamos rever? Para te ajudar a manter o equilíbrio... Tem a graminha dos gatos ali no cantinho. Hoje eu vou te pegar uma versão de pão de mel super leve e deliciosa. Eu acho que eu não gostava das versões de pão de mel industrializadas que eu já tinha provado. Muitas têm aroma artificial e, por isso, eu tinha uma impressão de não gostar da receita até fazer essa versão caseira. O cheirinho dele fica muito especial. Para quem é vegano, também dá para fazer com melado. Funciona super bem. Fica uma delícia. A massa fica linda. Quem ainda não testou, depois nos conta nos comentários. Fica uma delícia essa receita. Adorei, saudade das gravações. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de retrospectiva aqui do Cozinha Bá. Hoje eu fico por aqui. Até mais! Tchau, tchau!